Você padecia de enfermidade E a Bíblia diz que aquela mulher desse seu coração Se eu tão somente tocar os versos de Jesus Eu sei, eu sei, eu sei, eu vou Nessa hora você tem uma oportunidade De tocar o Senhor pela fé Ele vai dar o que eu vou fazer Olhar, apaixonar Quero te dizer palavras Que expressam a vontade do teu coração A intimidade, a adoração O que eu quero abraço E vou ver tudo a graça Eu quero tocar Sonar com a obra Eu quero tocar Onde o pino toca Apenas um toque Apenas um toque No seu coração Apenas um toque No seu coração Apenas um toque No seu coração Apenas um toque Apenas um toque Apenas um toque No seu coração No seu coração No seu coração No seu coração Apenas um toque No seu coração Apenas um toque Apenas um toque Apenas um toque Apenas um toque No seu coração Apenas um toque 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 No seu coração Apenas um toque 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 Amém. 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 Amém.